Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. E participando do curso da Química do Enem, você também poderá enviar suas dúvidas e questões para que eu resolva elas na forma de vídeo-aulas, assim como essa. Olha o que diz essa questão. Assinale a alternativa que tenha apenas ametais. Ametais são os não-metais que você encontra na tabela periódica, tá? A tabela periódica é dividida em dois grandes grupos, né? E tem outros subgrupos dentro dela também. Nesses dois grandes grupos, você tem os metais e os não-metais. Basicamente, eu deixei uma tabela periódica aqui embaixo. Você pode dizer que essa parte aqui, ó, a menor parte que a gente tem, na verdade, essa parte aqui é a parte dos nossos não-metais, tá? Que vem da família 4A com carbono até lá na família 8A, onde a gente tem ali os nossos gases nobres. E todo o resto da tabela seriam metais. Claro que aqui nós temos os semimetais, né? Uma parte aqui que eles têm um pouquinho de característica de metal, um pouco de característica de ametais. Mas, no geral, a gente diria que são metais e ametais, tá? E aí, você só tem que decorar isso daqui. É, isso aqui é decorado, sim. Não tem muito o que fazer, tá? Então, você vai olhar cada elemento e vai procurar na tabela. Então, eu vou fazer o seguinte com vocês. Não só vamos procurá-los, como a gente vai falar o nome deles. E aí, a gente vai falar, é metal, não é metal, para você ir memorizando. Aqui, a gente tem o B. Professor, quem que é esse B? Olha aqui, ó. Ah, essa tabela está em inglês. Não tem problema, ele é o boro, tá? O boro, ele não é... Ele está ali entre um metal e uma metal, tá? Então, você vai considerar o boro como ele sendo um metal. Você tem o bário aqui, que é um metal. Então, cadê o bário, professor? Vamos procurar ele aqui, ó. Bário. Ah, como essa daqui ficou em inglês, está ruim da gente ficar falando. Mas, está o bário aqui, ó. Se ele já é um metal, e a gente está procurando alternativa que só tenham apenas ametais, esse aqui já mata para você, tá? O boro também não é um ametal. Ele é um semimetal. A gente vai considerar nessa questão, ele só quer dos ametais. Como ele é um semimetal, você não vai considerar como sendo um ametal, tá? O xenônio, sim. Esse daqui é um ametal. Tá aqui, ó. Xenônio, tá? Opa, opa. Aqui embaixo. Xenônio, tá? Aqui está xenon, que é em inglês. Agora, então, a gente tem aqui nitrogênio. Isso aqui é um ametal, tá certo? Oxigênio é ametal. E bromo também é ametal. Vamos dar uma olhadinha na tabela? Tá aqui, ó. Nitrogênio, ametal. Oxigênio, ametal. E bromo, que também é ametal. Então, são três ametais. Aqui está correta a questão. A gente tem hélio, que é um ametal. Está correto também. A gente já pode até marcar, né? A letra B, ela está certa. Ah, já vamos poupar tempo. Vamos ver por que os outros não são. Ó, de cara aqui, ó. A G é o argentum, né? A prata. Vamos procurar ela aqui, ó. Em inglês, é silver, né? Então, nós temos aqui a prata. Por isso que está errado. Aqui, nós temos... Quem que é esse MO? Você já ouviu falar dele? E esse H? Você já ouviu falar dele? O H é o hidrogênio, tá? O MO. Vamos dar uma procuradinha nele aqui, ó. Você sabe onde que ele está? Ele está bem aqui, ó. É um molibdênio, né? Em inglês, como o nome dele é diferente, né? E ele é um metal. É um metal de transição, ó. Está na família aqui 6B, ok? Metal de transição. Então, eu já mostro que está errado. O hidrogênio, ele nem é um metal e nem é uma metal, tá? Ele não está na família de metal e nem de é metal. Ele é um elemento à parte. Ele é sem família, tá? A gente tem aqui MG, que é o magnésio, metal. O NA é o sódio. O K é o potássio. São todos... Todos são metais aqui. A gente não tinha falado do I, né? Que é o iodo. O iodo é a metal também, tá? Está aqui embaixo do bromo. Então, a gente tem ali, ó. O sódio, o potássio... Esqueci o outro. Magnésio, né? MG aqui em cima, ó. E o magnésio. Sódio, potássio e magnésio. Todos eles aqui são metais. Da família 1A e 2A. Que são os metais alcalinos, aqui na 1A. E alcalinos terrosos na 2A. Beleza, pessoal? Então, a gente mata essa questão olhando a tabela periódica. Professor, mas e se eu não puder olhar a tabela periódica? É porque você tem que decorar. Tá? Então, é uma parte que é um pouquinho chatinha, sim. Porque tem que ficar decorando elementos químicos. Eu aconselho vocês a ficar olhando a tabela. Escrever o elemento. Escrever o nome dele. Não só N, assim, falar que é a metal. Mas colocar na frente. O N é o nitrogênio. Aí você escreve nitrogênio. É um A metal. Em que família ele está. E aí, com o tempo, você vai pegando. É claro que, assim... Quem está estudando isso aqui, geralmente está no nono ano, né? Às vezes, no primeiro ano, conhecendo a tabela periódica. Só que, geralmente, é um pouco chato você ficar fazendo isso. Melhor você ficar resolvendo questões. E aí você dá uma consultada na tabela. E aí você vai melhorando isso daí, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo outras questões. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.